E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Fallout 4 pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar como completar a conquista, a conquista não, a missão né, melhor de 3. A primeira coisa que você tem que fazer, que eu já fiz aqui por acidente, é escutar o sinal de socorro da Vault-Tec. Você vai colocar esse sinalzinho aqui e ele vai passar uma mensagem pré-carregada no seu Pip-Boy aí. E nesse pedido de ajuda que vai acontecer, basta escutar esse Help e esse tiro de pistola de laser que já vai começar a missão. Já vou tirar a rádio aqui pra não ficar repetindo. E aí esse pedido de ajuda vai te levar aqui pra Somerville Place, bem próximo aqui do Mar Reluzente. Recomendo vocês pegarem bastante proteção contra radiação porque vamos ter que entrar aqui no Mar Reluzente pra resolver pendengas aqui. Inicialmente você só precisa ir até o local que tá marcado no mapa. Pode aparecer alguns inimigos pelo caminho. Aqui é uma região cheia de destroçadores, então fica esperto aí. Vai estar à noite, no meu caso tá à noite e chovendo, tá um pouquinho escuro. Eu tô usando a Power Armor X2 aqui, ó, do enclave. Já fiz a minha pintura vermelhinha pra ela ficar bem bacana. E aí eu tenho que pegar esse carinha aqui, vai pegar o holodisco dele. Pega os itens dele se quiser, martelo de cabeça, fusil e tudo mais. E aí você vai ter que pegar esse holodisco e escutar ele. Disco do atirador. Esse carinha aqui. Funções. E agora eu tenho que acessar o Pip-Boy desse cara aí. Que é mais ou menos acessar, fazer isso aqui. Só apertar espaço aqui que você consegue acessar. Esses arquivos aqui não importam. Pega sempre o que tá com a data. E aí você pega o sinal de socorro da Vault-Tec perdido. E agora eu tenho que fazer o quê? Investiga as coordenadas do Pip-Boy. Então eu tenho que ir pra dentro do Mar Reluzente, tá vendo? Isso vai me levar pra uma parte aqui do Mar Reluzente. Onde que... Quando você tá fazendo aquela missão do Virgil. Que vai pegar a coisa aqui. Com certeza você vai passar por esse caminho. Eu tô ouvindo aqui um... Um destroçador. Ele já botou a cara ali, ó. Já tretou com o Nick. Deixa ele embora. Se ele não vir aqui, tá tudo certo. Mas ele vai vir. Então... Você resolve a vida com ele. Ele tá lá brigando com o Nick. O nível que eu tô aqui, acho que não vai ser muito... Com o bichinho dançando. Não vai ser muito difícil, né? Eu tô no nível 35, eu acho. Então só pra vocês terem ideia aí... Do... Do porquê que eu matei ele. E... Tô usando as percas que... Melhoram o dano aí até... O dobro do dano com fuzis de... Não automáticos. Então essa arma que eu tô é um fuzil não automático. Então ela causa mais dano. Aqui vai ter algumas ferrosas. Costuma ter. Mas... Não é o caso aqui. Preciso ir pra aquela igreja ali. Que vai tá repleta de necróticos. As ferrosas já vieram. Eu vou deixar o Nick resolver a vida com elas. Nossa, a mira tá... Esqueci que eu tô com... Que eu já posso mirar usando... Concentração aqui. Então... Nesse caso aqui, pessoal, é só... E aqui... Aqui vai ter muito necrótico. Tem um detalhe sobre esse necrótico. O chão ali, ele incendeia. Não, é só você fazer isso que você vai derrotar a maioria deles. Você não vai ganhar XP por causa disso. Não sei porquê. Tecnicamente você tá matando os bichos. Olha só o dano do tombo aqui. Que eles tomaram aqui. Foi legal demais. Essa armadura, ela tem um mod que você pega com ela. No mesmo momento que você pega ela, você consegue pegar esse mod. Aí pra... Pra dar esse dano elétrico que apareceu aqui. Que eu tenho que pegar. Vai vir mais necrótico aqui dessa saída. Com certeza. Aí o bichinho já tá, ó. Tem um lendário aqui. É fogo. É fogo. É eletricidade. Nossa, mais um lendário. Ó, dois lendários no mesmo lugar. Vocês tão... Fraco demais. Fuzil de caça incendiário. Com certeza eu vou pegar. Ele vai ter ali... Dano 15 pontos. Até 15 pontos de fogo no personagem. Ele vai causar esse mesmo efeito que eu tenho aqui. Só que eu tenho esse carinha aqui. Eu acho que ele é um fuzil de caça. Não sei. De toda forma eu vou pegar ele. Vou tentar modificar ele aqui. Tem uma chavinha aqui. Que agora esse cara aqui vai me atrapalhar. Sai pra lá. Solta. Chave aqui. Chave da cofre da igreja. E... Não vou pegar porque eu tenho coisa melhor que isso aqui. Então eu tenho que pegar esse carinha aqui. E aqui a mesma coisa do outro. Eu tenho que apertar espaço pra hackear o cara. Pegar só o dado da data. Baixei o sinal. E aí agora é aquele famoso astrei o sinal. Eu não vou tentar achar o cofre da igreja. Eu não sei se ele fica aqui ou se ele fica lá em cima. Que susto. Ah, eu vou pegar esse estranho tudo aqui. Porque eu tô tentando acumular itens de... Sai daqui. E pra sair daqui é só subir essa escadinha aqui. Você vai sair lá na torre. Se tiver algum necrótico aqui. Você vai pegar. Vai ter itens aqui pra vocês coletarem. E o cofre é esse cara aqui. Pegando tudo. E bora. Mais alguns necróticos pelo caminho. Legal que... Essa armadura ela dá dano no bicho. É um raio. De dano. Então é bem... Bem próximo. No final dessa missão aqui, pessoal. Vocês vão ter um... 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 Canhão Tesla. Que você já pode ter pegado. Se... Foi o caso lá da... Da missão Ecos do passado. Ou... Não. O detalhe é que esse personagem aqui... Dependendo da probabilidade. Eu acho que ele pode vir... Lendário. Então eu acho que... Vale a pena fazer a missão. Vou pegar mais um. Esse canhão. Ele é bem forte. Bem... Bastante forte mesmo. Aqui outra torre de transmissão que não tinha utilidade. Tem que pegar os itens dele aqui. Beleza. E hackear o Pip-Boy dele de novo. Pegando o dado aqui do 22. Ouça o vestígio de sinal do atirador. Isso aqui. Nossa. Que susto. Olha. O bicho multiplica. Coideira. Ela se multiplicou em várias aqui. Essa parte aqui. Eu já fiz a missão e eu não lembrava. Eu tinha visto que aparecia... É... É... Esses bichos. Mas achava que eles vinham de fora. Eles não... Não se multiplicavam. Então agora... Voltamos aqui para o rádios. Vestígio do atirador. Bom. Esse vestígio está na direção desse aviãozinho. Que está marcado na minha bússola aqui. Então você já pode ir direto nesse... Nesse caminho aqui. Vai aparecer rádios córpios pelo caminho. E pode aparecer destroçadores aqui também. Principalmente perto dessa ponte quebrada aqui. Então assim que você chegar aqui perto desse avião. Eu vou até dar um... Um F5 aqui. Só para salvar rápido aqui. Caso eu morra. Vocês vão encontrar essas coisas queimadas aqui. Está vendo? São vários atiradores. E tem um carinha ali dentro da... Do avião aqui. Ele vai estar caído em um dos bancos aqui. Cadê ele? Fogou ou não, né? Ele tinha que estar aqui. Para variar o gast. Tinha que ter um cara deitado. Ah, ele está ali, olha. Está caído aqui atrás. Achei que ele tinha morrido. Ele tinha subido. Assim que você pegar os itens dele. Vai aparecer um outro cara aqui. E você escanear o Bipi Boy dele. Vai aparecer um outro cara. E esse cara é forte. Então prepara. Que esse carone que aparece aqui. Ele está carregado com esse cara aqui. Com esse Tesla Canyon aqui. Com esse canhão Tesla. Então eu já vou pegar aqui. Bastante vida. Aqui o Flay de Costela. E já vou pegar uma arma mais... Interessante aqui. Minhas armas estão... Todas zoneadas. Ele é forte. Está vendo que o dano do canhão dele é muito forte. Então você tem que vir cá pegar esse item aqui. Eu já tenho um. Então eu posso pegar ele no caso para desmontar. Ou para assar para o Companion. Ou fazer alguma coisa aqui do tipo. Porque não tem necessidade de você ter dois. Eles são fortes. E são pesados. Então ali tem 21 de peso. Possivelmente eu vou ficar sobrecarregado. E aqui eu poderia até... Hackear o... Negocinho dele. Para ver o restante da história. Está vendo. Ele não tem muita coisa assim. Que vá... Fazer diferença. Na história aqui não. Esse óculosinho aqui. E beleza pessoal. Vou ficando por aqui. Aqui ele abração para vocês. Só para vocês terem ideia. Aqui antes de eu finalizar. Deixa eu pegar aqui o canhão Tesla. Eu tenho esse canhão aqui. Que foi o que eu peguei. E eu já tenho esse aqui. Que eu já dei uma modificada. Ele... O modificado já causa 60 de dano. E esse aqui também está causando 60 de dano. Eu acho que eu não modifiquei ele não. Mas só para vocês terem ideia. É esse canhãozão aqui. E ele... Tem uma mira ali. Que parece aquela parte que estou mirando ali no toque. Ele lança esse... Esse raio que dá um dano em área. Para vocês pegarem... Os carinhas aí. Então fica fácil de vocês pegarem um grupo de... De inimigos. Ou coisa do tipo. Agora sim aquele abração para vocês. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Deixa sua... Dica aí. E tudo mais. Aquele abraço.